e você tem dúvidas sobre o que montar para você ficar com uma bancada top acertou então você vai adorar a nova série que eu tô trazendo aqui para o canal bancada premium que é uma bancada top das apps onde você vai escolher as melhores ferramentas eu vou sempre tá fazendo review aqui só que eu vou precisar da ajudinha de vocês já agora no início comenta aqui qual ferramenta tu quer ver no próximo vídeo ou nos próximos vídeos porque isso vai ser uma série uma playlist aqui do canal e hoje eu vou começar com uma ferramenta que ajuda demais você que comprou um microscópio fora do Brasil você que você comprou um microscópio mas o microscópio não segura bem eu vou trazer para ti uma dica cara muito boa vai ser o que a base do microscópio qual base prêmio e para você entender galera prêmio não é o que é mais caro no mercado prêmio para mim é o que tem o melhor custo-benefício aquilo que cumpre com o que promete mas não é tão caro então a bancada prêmio vai ser assim lógico eu vou mostrar para ferramentas caras também se vocês quiserem eu mostro aqui no canal todas que eu tiverem acesso eu trago para vocês verem a ferramenta prêmio então se não for inscrito já te inscreve agora e deixa o dedão no like e bora para o vídeo fala moçada meu nome é Ed se eu aqui da prêmio capacitação e se você ainda não me conhece cara eu dou aquelas super dicas de troca de vidros e abrir uma escola maravilhosa aqui em Teresina do Piauí sem enrolação nenhuma vamos para o intuito desse vídeo que é te mostrar a melhor base para o teu microscópio custo-benefício então bora lá geralmente quando tu compra um microscópio seja no Brasil ou na China a base que vem é essa aqui ah então vem essa base aqui só que eu vou te mostrar uma base muito melhor que essa quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu fui tentar fazer um rebalho assim que eu comprei esse microscópio novo que eu também vou fazer o review dele viu então meta de likes novo para que a gente faça o review do microscópio logo logo em seguida sem likes novo sem like se você fizer deixar aí sem likes o próximo vídeo da bancada premium vai ser um microscópio bacana então quando eu comprei meu microscópio novo ele veio com essa base aqui e aí eu fui tentar fazer um rebalho aqui em cima e simplesmente o sei afundou porque isso aqui galera é plástico o que eu vou te mostrar não eu vou te mostrar é muito bacana além disso aqui no canal eu já fiz um review te mostrando como que você consegue fazer para adaptar uma manta daquela azul colocando uma madeira embaixo para o teu microscópio nem sempre a gente tem uma grana disponível mas o que eu te digo é o seguinte se sobrou dinheiro cara investe na tua assistência esse vídeo aqui quando terminar aí se assista eu falo exatamente disso sobre comprar ferramentas boas que vem é essa aqui nós vamos comprar é essa aqui então isso é muito pesado isso aqui deve ter no mínimo aí uns 5 kg para aguentar o peso do microscópio e acham deixa eu mostrar para vocês ó e acham 1903 galera e olha só primeiro de tudo qual cor vocês acham que é isso aqui azul e amarelo a nossa e amarelo é da mecânica não galera isso aqui é muito bacana a gente tá tão acostumado com aquele azulzinho que quando a gente pega uma manta assim com uma coisa diferente a gente já enche o olho aí você vai dizer pô red mas tu vai me mostrar uma manta dessa daqui uma mantazinha dessa que eu comprei de 60 reais aquela azulzinha então essa manta ela vem com a base de quase 500 kg aqui embaixo dela aqui que esse negócio é pesado vem com uma base de chumbo para que você coloque o microscópio e use aqui ela já vem com a furação aqui ó para você colocar o seu microscópio aqui também beleza e eu te prometo o seguinte fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma opção para você que não tem essa não tem outra mas quer uma mantazinha para usar no seu microscópio vou te mostrar uma opção barata de menos de 50 reais beleza fica comigo até o final do vídeo essa aqui galera como que a gente vai fazer ela já vem preparada para receber este canhão aqui ó em base antiga ela vem pegar esse ferro aqui da base antiga e a gente vai montar e é muito fácil tem três parafusos aqui ela já vem com a chave eles como que você chama essa chave aí como que é o jeito certo de chamar essa chave aqui que aqui desde criança eu conheço como chave ele aprendi desse jeito aqui depois de velho foi que eu fui ver que tava errado a gente vai desparafusar aqui ó são só três parafusos é coisa muito simples de fazer vamos parafusar pronto nós vamos usar isso aqui desse microscópio antigo essa basezinha aqui ó você pode até guardar para fazer outra coisa com ela que você quiser agora nós vamos botar essa base aqui e aí nós vamos conseguir utilizar o nosso microscópio lembrando galera que isso aqui ó ele dispara a fusa se você quiser usar só a base preta você pode tem os mesmos parafusos e não vai usar parafusos diferentes não são os mesmos a galera tá aí o mais difícil é parafusar parafusou olha como é simples pai parafusou vamos botar o nosso microscópio aqui e lembrando viu sem likes para que a gente use esse microscópio nosso próximo review na bancada prêmio cara isso aqui é muito muito bom cara assim vocês vão ver utilizando muito agora a partir de agora essa base aqui porque é simplesmente sensacional tô com o meu microscópio coloquei o microscópio na minha base tá aí ó vocês vão ver que em qualquer posição se eu coloco o microscópio assim fica bom se eu coloco o microscópio assim fica bom se eu coloco o microscópio assim a base não cai por isso é que ela é pesada dependente do jeito que você queira colocar o seu microscópio a base está mais do que aprovada então a primeira ferramenta da nossa série bancada prêmio é essa nossa base mas eu prometi para ti que se ficasse até o final eu ia te dar uma opção de base bem baratinha que custa menos de 50 reais louva manda aí para galera conhecer é essa aqui e para que que serve essa base para você colocar na base comum do do seu microscópio você vai colocar ela aqui não precisa se parafusar e nem nada você pega essa base a única coisa que você vai precisar fazer é tirar as garras e seguram e assim muita gente vai ver depois essa dica que foi melhor do que a primeira é assim você decide qual base você vai utilizar você bota a base em aqui no lugar e tá aí ó e agora sim você vai ter uma base bacana que vai segurar suas coisas sem quem tá queimando a base plástica essa base custa menos de 50 reais e aí você consegue utilizar essa base aqui qual eu prefiro para mim qual é a base premium essa outra nossa outra base que a gente mostrou no vídeo é assim que não tem comparação é muito boa essa aqui mas se você tá com a grana curta e você não pode comprar essa essa que custa menos de 50 reais gostaram do nosso primeiro vídeo da série bancada premium nosso próximo vídeo eu vou mostrar esse microscópio trinocular vou te dizer quanto eu paguei nele vou te dizer onde eu comprei esse microscópio trinocular e se você quiser investir em um eu vou deixar também um fornecedor top só dizer que assistiu no canal que ele vai dar desconto e a maioria dos produtos que eu mostro aqui eu comprei nele espero que esse vídeo tenha te ajudado espero que você tenha gostado valeu e até o nosso próximo vídeo a oportunidade que você sempre esperou para se capacitar com os melhores professores do Brasil agora está ao seu alcance com a premium capacitação laboratório com microscópio trinocular estação quick bancadas individuais e muito mais tudo isso bem pertinho de você em teresina piauí cursos básicos e avançados de manutenção de celulares técnicas de venda entre outros então vem ser premium você também clique em saiba mais e confira